De formas a valorizar o papel importante que a mulher desempenha, a Administração Municipal do Cazinga realizou uma gala de exaltação ao papel da mulher no desenvolvimento da sociedade. O evento decorreu na Mediateca Azadu, sob o lema, desafios do empoderamento econômico das mulheres no mundo de trabalho em mudanças e na preservação do meio ambiente. Tomás Bica Mumbundo faz a abertura da gala, onde proferiu palavras de encorajamento às mulheres, subliando o seu grande papel em toda a esfera da sociedade. Em alusão ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o 8 de março comemorado há poucos dias, que assinala a data comemorativa de luta e de conquista das mulheres, ela remonta nos anos 1908, nos Estados Unidos da América. Como devem calcular, as mulheres eram desvetado um conjunto de direitos. Mesmo no tempo colonial, aos rapazes era reservado o direito de estudar e às mulheres lavaram a alça. Por isso, respeitem as nossas mamães, que por circunstâncias da vida não conseguiram aprender a ler e escrever para cuidar do lar, para cuidar da família, para cuidar das crianças mais pequenas. Ao exaltarmos o papel da mulher no desenvolvimento da sociedade, queremos por isso reconhecer o seu valor, suas qualidades, suas habilidades e as suas valências como um ser normal como o outro, capaz de destacar-se em qualquer posição social, em função do seu mérito. É bom que deixemos de pensar que a mulher serve apenas para estar na cozinha e, como instrumento de prazer, este pensamento deve ser eliminado porque a mulher é mãe, irmã, amiga, companheira, a mulher é guerreira, como fiz referência. Todos nós somos chamados a exercer advocacia sobre os mais variados tipos de discriminação contra as mulheres, pois temos plena consciência que a primeira escola da vida, onde aprendemos a dar os primeiros passos, é no seu vênix. Por isso, elas devem ser tratadas como flor, com todos os cuidados que se dizem. Aliás, não é por acaso que se diz que quem educa uma mulher, educa uma sociedade. Estiveram presentes distintas figuras, como a primeira dama do município do Zenga, Judite Mumbundo, administrador municipal adjunto para a área social Constantino Pinto de Almeida, Ana Carlos, administradora do distrito urbano do Cazinga, entre outras personalidades. Desde a entrega de flores, canções e peça teatral, foram algumas das formas usadas para demonstração do papel preponderante da mulher em todas as profissões, como é o caso desta jovem mecânica. Música 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 Música